Eu aprendi, aprendi que não posso exigir o amor de ninguém, mas apenas dar boas razões para que gostem de mim e ter paciência para que a vida faça o resto. Aprendi que não importa o quanto certas coisas sejam importantes para mim, há gente que não se interessa e eu jamais conseguirei convencê-las. Aprendi que posso passar anos construindo uma verdade e destruí-la em apenas alguns segundos, que posso usar o meu charme por apenas 15 minutos. Depois disso, preciso compreender o que estou a falar. Eu aprendi que posso fazer algo em um minuto e ter que responder por isso o resto da vida. Que por mais que se corte um pão em fatias, esse pão continua tendo duas faces e o mesmo vale para tudo o que cortamos em nosso caminho. Aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser e devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Aprendi que preciso escolher entre controlar os meus pensamentos ou ser controlado por eles. Que os heróis são pessoas que fazem o que acham que devem fazer naquele momento, independentemente do medo que sentem. Aprendi que perdoar exige muita prática. Que há muita gente que gosta de mim, mas não consegue expressar isso. Aprendi que nos momentos mais difíceis a ajuda veio justamente daquela pessoa que eu achava que iria tentar piorar a situação. Aprendi que posso ficar furioso. Tenho o direito de me irritar, mas não tenho o direito de ser cruel. Que jamais posso dizer a uma criança que os seus sonhos são impossíveis, pois seria uma tragédia para o mundo se eu conseguisse convencê-la disso. Eu aprendi que o meu melhor amigo vai-me magoar de vez em quando e que eu tenho que conviver com isso. Que não é o bastante ser perdoado pelos outros. Eu preciso de me perdoar primeiro. Aprendi que não importa o quanto o meu coração sofra, o mundo não vai parar por causa disso. Eu aprendi que as circunstâncias da minha infância são responsáveis pelo que eu sou, mas não pelas escolhas que eu faço quando adulto. Aprendi que numa luta eu preciso escolher de que lado estou, mesmo quando não me querem envolver. Que quando duas pessoas discutem, não significa que elas se odeiem. E quando duas pessoas não discutem, não significa que elas se amem. Aprendi que por mais que eu queira proteger os meus filhos, eles vão-se magoar e eu também. Isso faz parte da vida. Aprendi que a minha existência pode mudar para sempre, em poucas horas, por causa de gente que nunca vi antes. Aprendi também que diplomas na parede não me fazem mais respeitável ou mais sábio. Aprendi que as palavras de amor perdem o sentido quando usadas sem critério. E que amigos não são apenas para guardar no fundo do peito, mas para mostrar que são amigos. Aprendi que certas pessoas vão embora da nossa vida de qualquer maneira, mesmo que desejemos retê-las para sempre. Aprendi, afinal, que é difícil traçar uma linha entre ser gentil, não ferir as pessoas e saber lutar pelas coisas em que acredito. Aprendi, afinal, Legenda Adriana Zanotto